Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para o mundo Queixo minhas rosas Acho que é bobagem Minhas rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar Mais sonhos Por fim Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Mas pensei que não queres voltar Com esperanças o meu coração E quem sabe sonhar Mais sonhos Que não queres voltar Até a próxima Beleza Isso Grand Amém. Amém.